A 60ª Romaria de Nossa Senhora da Salete, realizada no Santuário Salete, Rio Elias, em Renascença, tem como tema neste ano, Com Salete, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Com a expectativa de receber cerca de 18 mil fiéis, os preparativos para a celebração já estão em andamento. Nós estamos finalizando os trabalhos, realizando todos eles definitivamente para acolher aqui neste Santuário, no próximo domingo, os inúmeros romeiros de Nossa Senhora da Salete, que estarão presentes no próximo domingo, um marco religioso do nosso sudoeste, 60 anos de Romaria. Então, é claro que nós precisamos ter o devido acesso, devemos ter toda a estrutura bem preparada para acolher todo o romeiro que estiver presente aqui no próximo domingo. As festividades terão início nesta quinta-feira com a Missa Eucarística, que também será realizada na sexta. No dia 16, terá a chegada da Caminhada Penitencial de Bom Sucesso do Sul e a Carreata de Renascença. No domingo, a programação inicia bem cedinho, mais precisamente às 6 horas da manhã, com a Missa dos Trabalhadores. Em seguida, às 9h30, é realizado o Terço das Mulheres. Às 10 horas da manhã, a Santa Missa é presidida pelo Bispo Dom Edgar Xavier Hértil. 1h45, é realizado o Terço dos Homens. E para encerrar a programação, às 3 horas da tarde, é realizada a Missa da Misericórdia. Apesar da previsão de sol para o domingo, a 60ª Romaria de Nossa Senhora da Salete acontece mesmo em caso de chuva. Além disso, será oferecida a opção de kit churrasco para os fiéis que desejarem desfrutar de um almoço no local. Haverá, sim, a venda de churrasco, mas não com reserva. Não temos reserva de carne. Você chega aqui, adquire a ficha e, ao meio-dia, você leva o churrasco padrão de 3 kg. E quem quiser optar por lanche, teremos aí uma variedade de lanches para atender o público no próximo domingo. Quem participa tem a oportunidade de vivenciar momentos de fé, oração e devoção, conectando-se à Nossa Senhora da Salete. Nossa Senhora da Salete, ela apareceu na França no ano de 1846, aos dois pastorinhos, a Maximino e Melânia. E trazia na sua aparição muito forte a questão da reconciliação e da oração. E ela dizia bem assim, na sua mensagem, se meu povo se converter, os rochedos se transformarão em montões de trigo e montões de pão. Então, a Romaria é um convite à fé e à conversão do povo.